Hoje, falta de respeito, falta de união, falta de paciência, uma casa sem carinho, e cheia de problemas. Muitas coisas tem que mudar, supermane, hoje, 9h15 da noite, na faixa nobre do SBT. Hoje, uma casa sem carinho, e cheia de problemas. Muitas coisas tem que mudar, supermane, hoje, 9h15 da noite, na faixa nobre do SBT. Muitas coisas tem que mudar, supermane, hoje, 9h15 da noite, na faixa nobre do SBT.